E aí pessoal, aqui quem fala é Lord Belvoir e hoje estamos aí com um vídeo especial galera Eu fui aí ontem num evento chamado Santa Bárbara Rockfest galera, muito legal E tava lá tendo o show do Traja Rigor galera E eu queria trazer um pouquinho pra vocês, eu vou deixar aí alguns vídeos Eu achei muito legal e muito interessante galera, o show é rock'n'roll total E tem várias bandas lá também, covers e tal, vale a pena conferir galera Aquele evento foi o primeiro ainda hoje, tá tendo E eu resolvi trazer um pouquinho aqui pra vocês Eu vou deixar aí alguns vídeos pra vocês verem o show do Traja Rigor Então bora lá! Tchau, tchau! Amém. 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 Para vocês, BUMBUGUNDA! É PUMBUGUNDA! É PUMBUGUNDA! É PUMBUGUNDA! Esse é o trai da rigor BUMBUGUNDA! É PUMBUGUNDA! É PUMBUGUNDA! É PUMBUGUNDA! Muito obrigado! Obrigado! É minha! Desculpa! Desculpa! Não vou deixar isso na praia! Oh, vai! Não vou deixar pra ver tão legal O que acontece aí no seu litoral Nós somos um mundo Nós queremos é mais O alto da cidade É a beira do cais Mas sim o povo é criado Nós queremos estar do seu lado Nós to ventando sem óleo Nem creme Precisa da gente se suprime Trazendo a paróquia da aninha Só vem a vidrolinha Vamos lá no lugar nessa via Nós somos um chapalhão, só vem Nós vamos lá no porto da raia Eu saio da tocaia Tudo lá na praia agora Nós estamos embaixo da sua praia Nós vamos lá no porto da raia Eu saio da tocaia Tudo lá na praia agora Nós estamos embaixo da sua praia Eu! 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 Eu só vai no porto da downloading Eu! Eu... Eu! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, por lá. Valeu! Tchau, por lá. Tchau, por lá. Tchau, por lá. Tchau, por lá.